Por essa, a torcida palmeirense não esperava. Para entender tudo o que aconteceu, você precisa assistir o vídeo até o final. Abel Ferreira é considerado por muitas pessoas o melhor técnico do Brasil. O português, em pouco tempo no país do futebol, conquistou uma montanha de títulos pelo Palmeiras e ganhou a admiração da grande parte da população. No alviverde, Abel é considerado o maior técnico da história do clube, sendo o que mais conquistou títulos pela equipe paulista. A torcida palmeirense, apesar de se enfurecer com algumas escolhas do técnico durante os jogos, reconhece o seu tamanho dentro do clube. Palestrino, antes de continuar, me tira uma dúvida, você é torcedor do Verdão? Se a resposta for sim, clique no like para provarmos que somos a maior torcida do Brasil. No fim de 2023, quando Abel ainda não havia renovado seu contrato com o Palmeiras, surgiram boatos que ele estava saindo do futebol brasileiro para ir ao Catar treinar o Al Saad e receber um salário astronômico. Porém, para a alegria dos palmeirenses, Abel Ferreira renovou seu contrato por mais tempo com o Verdão e deu a Deus a possibilidade de assumir outra equipe. Abel é acionado na FIFA. Entretanto, parece que a conversa foi mais que um não de Abel ao time catari. Na tarde desta sexta-feira, 17, a equipe do Catar entrou com ação na FIFA, alegando que o treinador já havia assinado um pré-contrato com o clube. Segundo apurado pela emissora TNT Esportes, o documento vinculante assinado estipulava que o português assumiria o Al Saad a partir do dia 27 de dezembro, fato que não ocorreu, pois Abel renovou com o Palmeiras. Pela falta de cumprimento da parte de Abel, o clube está pedindo uma compensação de 5 milhões de euros, aproximadamente 28 milhões de reais, que espera a instituição máxima do futebol avaliar. Palestrino, o que você acha do Abel ter assinado o pré-contrato com outro time? Me conta nos comentários. Abel e o Palmeiras já estão cientes das acusações feitas e já trabalham com o corpo jurídico para resolver essa questão. A emissora também destacou que este tipo de documento assinado pelo português é válido apenas a jogadores e não a técnicos. Pode sobrar proverdão. Se a FIFA julgar Abel como culpado neste caso, pode haver, também, uma punição ao Palmeiras. Isso porque pode existir a interpretação de que o Alviverde tenha induzido Abel a descumprir o seu pré-contrato. O caso demorará alguns meses para chegar a uma conclusão, porém, as partes já começam a trabalhar para que ele seja resolvido. Vale ressaltar que este caso permite que a decisão seja recorrida. Fato é que Abel está muito feliz no Palmeiras e deverá ter uma longa caminhada à frente do Alviverde ainda. O clube tem seu projeto de ganhar o Mundial de Clubes, título que o português sonha em conquistar. A próxima partida de Abel pelo Palmeiras será na quinta-feira, 23, pela Copa do Brasil. O Verdão irá a Ribeirão Preto pelo jogo da volta da competição. E espera sair de lá classificado para as quartas de final. Palestrino, chegamos ao final de mais um vídeo. Daqui a pouco vou soltar um vídeo revelando em primeira mão, a próxima contratação do Palmeiras. E para você receber esse vídeo, você precisa se inscrever aqui no canal, é de graça, e você recebe todas as notícias do nosso Verdão. Até o próximo vídeo, beijos.